Eu não consigo entender Por que você foi embora? Fia de emberço o perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Queria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A mim machucar Lá do que? Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama a noite e dia Falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora? Fia de emberço o perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo entender Se você sentisse o que eu sinto agora Queria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A mim machucar Só você Se você sentisse o que eu sinto agora Queria voltar Se você sentisse o que eu sinto agora Queria voltar O que você sentisse o que eu sinto agora Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim meu coração Ainda que eu vou ser por perto Não sei se isso é sério Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Não sei se isso é sério 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.